Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. Gente, depois de muito tempo, vou gravar um vídeo para vocês, adivinha de quê? Compras do mês, gente, isso mesmo. Depois que eu engravidei, foi ficando cada vez mais difícil eu fazer a compra sozinha do mês. Então, já vai fazer três meses que o Brian nasceu e esse ano vai ser a minha primeira compra do mês. E o meu marido está em casa, então eu vou aproveitar que ele está em casa para poder me ajudar no mercado, né? Porque eu gosto de ir em três mercados, que é o Walmart, Sam's Club e o mercado brasileiro para comprar algumas coisas que nenhum tem, no outro tem, então... E também a questão de preços, porque como no Sam's Club, um exemplo, né? Eu gosto de comprar água lá porque é um dólar mais barato. Então, eu prefiro comprar água lá no Sam's Club, já compro em grande quantidade, então dá para o mês. Às vezes não dá e eu tenho que ir lá buscar mais. Mas, então é isso, gente, eu vou fazer a minha listinha aqui agora. para poder não esquecer das coisas, né? E vou primeiro, acho que no Walmart, depois no Sam's Club e depois no mercado brasileiro. Então, hoje o dia vai ser de mercado. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Já não se esqueça de deixar o like de vocês, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam e me contem aí se vocês fazem listinha para ir no mercado. E uma dica, gente, não vai no mercado com fome porque você quer comprar o mercado inteiro. Então, é isso aí, gente, bora lá para o vídeo, bora lá acompanhar nosso dia de compra. Nossa, a primeira compra do mês do ano de 2021. No fundo. Já chegamos, gente, no primeiro mercado. Vemos aqui no Sam's Club. Marido, as duas cria. E o Brian está aqui no carrinho. Minha listinha. Isso aqui eu tinha o bebê da mamãe. Esse mercado aqui é muito bom, gente. Olha, gente, uma Anoia Box 249. Olha ali, 334 o colchão, gente. Esse aqui é o quê? Queen, ó. 334. E o outro, 399. O 399 é o quê? Queen também. Tem alguma coisa diferente um do outro. Ó, vamos pegar aqui a água agora. 2,98, ó. Não, só garrafa. 40 garrafinhas, ó. Ai, deixa eu mostrar uma coisa que eu queria sempre mostrar para vocês e não conseguia por conta do... Não, rapaz, você botou hoje? Daí agora a gente... Que eu gravava com o celular. Olha lá, gente, ó. Eu escaneei, ó. Olha lá, 2,98. Ela vai escanear de novo, ó. 4. Pronto. Ó. Aí depois eu vou pagar com o meu cartão. Depois eu mostro. Olha, gente, esse aqui é o preço da carne moída. Tá 12 e pouco o pedacinho. Ó, a bandeja, ó. 12, 12. Tem de 13 que eu vi aqui, ó. E olha o quanto tá o preço da libra. 2,66. E geralmente eu pago 5,59 no patinho. E aqui é 90% de carne, ó. E 10% de gordura. Então tá ótimo, ó. Olha, eu vou pegar uma dessa aqui, ó, gente. Essa aqui tá 8,53. Diz o meu marido que é uma ou que é bom. É das da costela. Tem outro do corpo? Eu não tenho outro. Eu não sei, porque quando tá em inglês eu não entendo muito bem, não, ó. Eu acho que é também. Eu não entendo muito de carne, não. Eu vou pela cara dela. Passa o telefone aí pra que fala o negócio. Peraí. Peraí, amor. Vou pegar essa aqui, ó. Essa? Aham. Peraí, tá pronto, amor. Só por dentro do saquinho, olha que legal. Tem de sangue. Lógico, filha. Você acha que tá bom, amor? Vamos envolver, ué. Se gostar, vou comprar mais. Se não gostar, vou comprar mais. Eu acho que eu já comprei, já. Então vamos. Ó, a bisteca de porco. 1,84 a libra, gente. A libra é quase 500 gramas. Ali fala que tá a coisa, ó. Porto, não, velho. Aqui também tem, mas a bisteca é daqui. Ó, Leandro, tem bisteca. Ah, mas é muita coisa pra gente. Ó, a bandeja é 8,13. Gente, ó, eu terminei de fazer a compra. Deu o preço desse aqui, ó. 164, ó. Aí eu vou pagar. Aí aqui eles escolhem o meu cartão que já tá cadastrado, ó. E aí... Agora é só esperar ler. Pronto. Tá pago, gente. Agora eu vou passar lá na frente. E aí... Se inscreva no canal. Até o ovo aqui é no lugar mais chique, gente. Fica dentro da vitrine. Arruma aí certinho. É mais chique o ovo. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Olha que chique. Calma, Lolo. Vai quebrar a porta? Quero quebrar. Tá doida? Segura certinho. Leva lá pro papai. Uma só tá bom. Olha que fica dentro das vitrines, gente. Olha, é muito mais chique. Falei pra vocês, é um mercado mais... Chique. Mais chique, gente. Isso eu posso comprovar, ó. Só pela vitrine. É diferente. Esse é mais chique. Mais, assim, arrumado. Gostei mais. Lixo. Ó, essa aqui. Pega lá. Vou pegar aqui ziplock agora, gente. Ó. Vou pegar desse aqui, ó. Gente, tô aqui na parte de legumes, frutos, essas coisas, né? Olha que lindo esses morangos. Não, esse tá lindo. Olha. Que morangão. Que morangão. Morango. Morangões. Morangões. Morangão. Bonito. E, ó, R$2,43. Filho, acho que é melhor levar assim, ó. É, ó. Olha que bonito. Não, eu achei esse bonito. Ó, leva um desse aqui e leva um chantilly, ó. R$2,43. Leva lá, Vitória. Pepino, R$0,74. Cada um, tá? Tomate, R$1,98 a libra. Praticidade, que é as coisas. Olha, tudo já descascadinho. Maçã. Aqui já tem outros tipos de frutas. Aqui tem legumes, ó. Os americanos gostam bastante assim, ó. Aí já tem o molhinho. Mas olha o preço. R$5,98. Assim já é R$7, não. R$8,98. Ó, R$5,78 já descascado. Então, assim, é pra cidade mais caro, né? Que nem, ó. Um potinho desse aqui de melancia tem... Não sei quantas libras aqui, mas tá R$8,78, ó. Olha aqui, rabanete. R$1,48. Vou levar. Com alface. Alface americana. Eu adoro. Vou levar. Tá R$1,58. R$1,98. Um sim, ó. Toma. Leva lá pro carrinho. Ó. Leva lá pro carrinho. Ó, cenoura. R$1,96. Orgânica, gente, ó. Pacotão de cenoura orgânica. R$1,96. Tem quantas libras aqui? Não sei quantas. Ah, aqui, ó. Quase um quilo, gente. Um quilo. Leva lá. Olha aqui. Rúcula, gente, ó. Arugula. R$3,46. Baby arugula. Baby rúcula. Uma delícia. Ó. Toma. Nós terminamos. Quanto será que vai dar essa compra, hein? R$10,00. Quanto você acha, Vitória? R$1,000,00. E você, amor? Quanto você acha que vai dar aí? R$1,70,00. Uns R$300,00 e poucos dólares eu acho que vai dar. Porque tem o leite que é caro. Só o leite é R$30,00. Vamos ver quanto que vai dar, hein? Estamos aqui na fila esperando. E o Brian dormiu. Fica tão frio aqui, gente, que a minha mão tá aqui no meu bolso. Fica muito frio. Hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês, pessoal. O que que eu comprei e quanto que eu gastei tudo, tá? Vou mostrar assim meio por cima, que eu só vou mostrar todo detalhado aí. Fica ruim. Olha aqui o que eu achei. Açaí, ó. Já com uns negocinhos em cima. Peguei um ferreiro rochê. Peguei um energético aqui pra me beber. Peguei desse preto aqui, ó. Vamos ver se é bom. Gente, cheguei em casa. Fui nos dois mercados. Só não fui no mercado brasileiro que eu queria ir. Que era pra comprar arroz e feijão. E batata palha. Que é bem da fininha mesmo. Mas isso eu vou outro dia. Amanhã, provavelmente. Então eu vou mostrar aqui o que eu comprei no Walmart e no Sam's Club. Ó, aqui tá a compra do Walmart. Essa aqui da mesa. Ó. Bastante coisa, né? Eu achei, assim, confesso que pela quantidade de coisa, eu achei o preço meio caro. Mas eu acho que ficou, assim, caro por conta de algumas coisas que é mais caro. Que eu vou depois falar aqui qual que é. Aí eu comprei lá bolo. Comprei o morango que vocês viram, né? Ó. Morango. Ovos. Comprei bolo de vanila. E só mais café, assim, nessa semana já vai acabar, né? Ovos que eu tenho que comprar na semana que é pro café da manhã. Leite de amêndoas. Comprei caixinha de bolo. Esse açúcar aqui, ó. Sucralose. Sorvete. Achei esses potinhos lá de... Como que chama? De açaí. Já tô até derretendo, preciso guardar. Filadélfia. É... Farinha de trigo. Aqui é... Dois tipos de macarrão. Linguine e espaguete. Caixa de pipoca. É... Dois Red Bull. Aí as meninas pegou esse aqui lá, ó. Que é... Agora a gente tá na... Eles tão colocando coisas de Valentine. Então... A Lorena pegou esse. O marido pegou esse. E esse. Nossa, amor. Você pegou dois sapos de chocolate? Hã? Dois com o Bray. Ah, é. O Bray. A Vitória pegou esse. Ela quis esse aqui. Olha que bonito. Já tá uma mocinha, né? Eu peguei um desse. Ferreira. Eu achei pra mim. Tava cinco dólares esse aqui, ó. Quatro latas de creme de leite, ó. Essa aqui vende no corredor hispano, gente. É... Que a gente usa, né? O brasileiro tem essa... No Brasil tem essa daqui, né? Aí lá. Peguei também uma... Uma lata de leite pro Bray. Essa lata aqui custa 27,98. 28 dólares. Então é uma das coisas caras, né? É... Vinagre. É... Molho barbecue. Mostarda. Azeitona. Não sei por que meu marido pegou pra mostrar. Porque tem um vidro cheinho, fechado. É... Fermento, porque eu quero tentar fazer um pão. É... Queijo ralado. Maionese. Um litro de óleo. Eu peguei chantilly. Sal. Alguns temperos, ó. Eu peguei lá. Esses temperos... Esse aqui... Esse aqui é baratinho. Esse aqui já é um pouquinho mais caro. Tipo, três e pouco. Quatro, cinco dólares. Esses pãozinhos de alho aqui com... Com queijo, ó. Eu quero provar pra ver se ele é bom. Ah, cenoura. Pacote de panqueca. Ah, canudo. Rúcula. Café. Essa buchinha de lavar louça. Um pacotão de batata frita. Pra fritar. Peguei isso aqui que as meninas queriam pra poder brincar na banheira. Vitamina. A vitamina também é cara, gente. Eu acho que é 10 dólares. Alho. Rabanete. Mandioca. Caixa de waffles. Ó. Isso aqui que é o... Ah, é um negócio de batata com bacon. Muito gostoso. Bacon. É... Isso aqui é salsicha. Peguei duas caixas de piloc. Grande e média. Aí ali de produto de limpeza. Eu peguei amaciante. Peguei aqui dois vidros de gel. Pra as meninas poderem levar pra escola semana que vem. Peguei três caixas de pasta de dente. Essa aqui, gente, custa 10 dólares cada uma. Então, tipo assim... As três aqui deu 30 dólares. Então, tá aí um dos motivos pra compra da alta, né? É... Esse creme da Vitória, que também é bem caro. É 9 dólares. Sabonete. Dois palmolive. É o palmolive baratinho, gente. 1,98 o detergente aqui, ó. E ele tem 591 ml. Isso aqui é um pacote de sabão Ariel. Além disso, eu me decido de limpar a casa, sabe? As coisas. É... Isso aqui é um lencinho que eu coloco na roupa pra poder secar. E não dar choquinho. E ela desamassar mais a roupa. Bag de lixo. Peguei lá também... Saco de... Saco. É... Papel toalha. Outra coisa que eu peguei lá, que é caro. Isso aqui, ó. Tipo, vem bastante. Mas o valor, né? Tipo, 10 dólares. 300 pratos, ó. Por 10. Essa caixa de sucos aqui pras meninas levarem pra escola. Que é um sachezinho. Alface, batata, limão siciliano. É... Ai, como chama? Cebola. Aqui é aquelas mexeriquinhas, ó. Eu peguei lá. É... Um suco tampico. Não sei porque meu marido pegou só um suco. Vou ter que botar no Walmart. O que você quer? Hum, tem que pôr um pouco na geladeira. E aí, essa compra aqui foi lá no Walmart, gente. Vou mostrar. Acho que aqui tá tudo. No Walmart foi esse aqui. Ó. Lá no Sam's Club, gente, eu comprei esse litro aqui de azeite, ó. Ele tem... Deixa eu ver aqui. Ai, tá embaçando. Ele tem dois litros de óleo de azeite. Esse daqui. Comprei essa caixa de massa de tomate. Ela vem dentro umas massinhas pequenininhas, sabe? Eu acho que cada uma deve ter aqui... 170 gramas. Ela é desse tamanzinho, assim, mais ou menos. Pequenininha. Uma caixa de cookies. Essa caixa de cookies aqui, ela vem em três pacotes de cookie grande. E essa caixa aqui de milho, ó. Vem em 12 latinhas de milho. Lá também eu peguei quatro packs de água, assim, ó. Vem em 40 garrafinhas. Isso aqui dá... Eu acho que dá pro mês, né? Não sei. Vamos ver. Aqui... Essa caixa de Gatorade. Uma caixa de coca. Essa aqui foi no Sam's Club também, tá, gente? É o que eu tô mostrando agora, ó. Veio 30 latinhas da Mini. Tava 10 dólares. É essa aqui. O suco que eu mostrei, né? Aí, gente, também lá no Sam's Club, eu também peguei as carnes, né? Que eu mostrei lá pra vocês. Eu ainda vou separar elas. Peguei esse pacotão de carne moída. Peguei aqui aquela carne de porco, que o meu marido acha que é... Como fala? É... Costela de porco. Alguma coisa assim, sem osso. Ó, o nome é isso aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Peguei... Coxa. Quero fazer um assadão de coxa bem gostoso. Peguei aqui... É... Esses lanchinhos. Eu peguei dois. Esse aqui, ó. Que é pras meninas levar pra escola. Esse saquinho aqui de queijo. Saquinho não, sacão. Vem 48, ó. Pra Lorena também levar. Dois sacos dessa tipo de salada aqui, ó. Que ele é muito bom. Já vem os temperos lá dentro. Essa caixa aqui de linguiça calabresa. Vem 4 libras. Dá mais ou menos 2 quilos. É... Peguei esse outro saco aqui, ó. Que é de frango, assim, ó. Curspin, que é empanado. E... Ah, e lá no Walmart, gente, eu peguei esse sorvete aqui também. Que eu esqueci de mostrar. Essas paletas aqui é muito gostosa. Então eu vou mostrar o preço final pra vocês agora. De toda essa compra. Olha, gente. Essa aqui é a lista do... Da nota do Walmart. Foram quantos itens aqui? 102 itens, ó. E o valor total... 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 Total do Walmart foi... 366,87. Lá no Samus Club, então, gente, ficou... Esse preço aqui, ó. 162,50 centavos, né? Eu comprei aqui... Deixa eu ver se fala quantos itens. Ah, tá aqui, ó. Foram 23 itens, ó. Eu comprei. E deu 162,50. Esse aplicativo do Walmart aqui... Do Walmart, não. Do Samus Club é muito bom, gente. Porque... Pode tirar meu bolsinho daqui? Pode. Pede ajuda lá pra sua irmã. Se não... Você me dá aqui, se ela não conseguir. Então, é... Lá no Samus Club, essas compras aqui... É... Duram bastante. É um pouco mais caro, né? Poucas coisas, mas que nem vocês podem ver aqui, ó. São coisas grandes. Algumas coisas acabam rapidão, mas outras a gente fica mais tempo. E esse aplicativo, ele é muito bom, porque facilita bastante a nossa vida quando vai fazer as compras, né? Não precisa ficar pegando fila. Todo mercado poderia ser assim, né? Mas, então, foi isso aí, gente. Total, né? R$366,00 no Walmart e R$162,50 no Samus Club. Gente, então foi esse aí o vídeo, né? Sobre a compra do mês. Espero que vocês tenham gostado. É... Faltou algumas coisas, mas ainda como arroz e feijão. Mas são coisas que eu tenho, então eu vou comprar lá no Seabra, que custa em torno de, acho que... R$7,00 o arroz e R$3,00 o feijão. Faltou isso. É... O resto eu tenho. E o que eu não tenho, eu comprei aí pra nossa compra do mês. Tá bom, gente? Não esquece de deixar o like de vocês pra mim. Se inscrever no canal se você é novo por aqui. Deixe lá nos comentários pra mim saber o que vocês acharam do valor, né? O que vocês acharam da compra. E compartilha o vídeo aí pra poder ajudar o meu canal a crescer cada vez mais, tá bom? Beijo pra vocês. Até mais, gente. Tchau! Tchau!